Santa Catarina, catarinense. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei. O bambu, não. É o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? Que é o teu cu. A mulher da luz embaixo. A mulher da luz em cima, 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 a mulher da luz em cima